Comboio lotado, tem uma galera aí ó, tava sumidinha, apareceu, tá todo mundo aí, vamos fazer aqui de Kombi, ou tocar Kombi de quem? Copacabana, Nova Iguaçu aqui do lado ó, Rato Borrachuto, mano, a Kombi do Rato Borrachuto, da hora, ficou bonitinho, tá todo mundo aí, Trifluits, Alex, Gustavo, o nome de todo mundo ali tá lá direito, lembrando que os dois últimos são eliminados, quem foi eliminado, sobe aqui pra cima, e surpresa, hein, eu posso falar curta ou longo a qualquer momento, claro que eu vou falar um pouquinho antes, pra não trollar os senhores aí, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito, vambora, hein, 1, 2, 3, Deus, olha o carro, olha a Kombi do Luiz, padrão, não sei se é isso, meu amigo do céu, véis, bora, bora, bora Bborra Bниковizada aqui, Mano, emikaoule, olha que loucura pra trás, quantidade de Kombi, nossa o Carlos empurrou Alex, eu vi, hein, nossa, bateu no caminhão Não veio Alex aqui no meu lado, avoided Não tô te vendo não, eu tô perto de alguém? Não, pra mim não vem ninguém. Eu tô perto de alguém, não tô vendo não. Tô vendo ninguém perto de mim. Ó, vai ser na curta, hein. Nossa senhora, que bagunça. Ai, meu Deus do céu. Me jogaram lá embaixo. Nossa, ficar aqui atrás não dá não, velho. Os caras só falam. Mano, Lutz. Calma. Mano, a combi do rachão com o rachão tá boa. Ih, é o Tuco que vai perder já, caiu lá embaixo. Bora, 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 bora. Ó, Alex. Calma aí, Carlos. Ó, o Trifo. Ó, o Trifo. O Trifo tá entrando ali ainda. Ó, Trifo, safado. Trifo, safado. Me jogaram lá embaixo, eu nem vou perguntar, só vou acompanhar vocês. Ah, tá. Eu já ia falar, ó, o Trifo aqui contando com a mim. É, os caras tão ali. Então o Tripo, o Tripo já foi um eliminado. Agora tem que ver quem que é o outro. A galera se jogou. Minha Kombi tá God, mano. Tá cabulosa tua Kombis, ó. Ratão, Ratão emprestou a Kombi aí, ó. Nossa, o Meirelles. Estão chegando. Caramba, o Ratão tá doido aqui, ó. Ó, eu... Eu também tô chegando. Eu vou bater na coluna. A do Luiz tá amarrada. Vou bater na coluna pra mim ver, tá? Quem que é o... Como são o último. Deixa eu ver... E agora? Estão chegando três juntos. Gustavo. Gustavo foi o... Gustavo e o Trifo. Gustavo foi o que passou pela mão de lá. Eu acho que ele passou pra... Correto, Gustavo? Você foi o último, né? Tirando o Trifo. É. Só pra conferir, né? Só pra conferir, né? Porque às vezes passa muito rápido e a gente tem que passar a enxergar. Se vocês quiserem conferir, só voltar o vídeo aí e botar na velocidade mais lenta. Mas o que passou ali o Gustavo, eu acho que ele passou por último ali. Aí agora, como tem dois ali em cima, o Gustavo... Quem que foi o outro? O Trifo, né? O Trifo. O Gustavo e o Trifo ficam ali em cima ali, ó. Da... 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 Negócio. Aí que vocês me ajudam a... Tirar dúvida de quem que são os dois últimos que vão perder agora. Beleza? Tá no corte, né? Tá não. Tá no corte não. Esse vídeo não tem corte não. Um, dois, três. É ele de novo? É... É o mesmo menino do... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. De repente, tá ligado? Se eu conseguir ficar dinâmico, não ficar enrolado, o Lloyd nem corta. Se vier que tiver um silêncio, alguma coisa do tipo assim, corta, entendeu? Mas até agora eu acho que não tem corte não. Não tem corte não. Não tem corte não. Olha o caminhão. É andando tudo igual. Não queria falar pra vocês não, mas vocês estão preparados pra ouvir? Eu acho que minha Kombi vai ganhar. E aí? Oi, 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 oi. Ô, oi, oi, oi. Ô, oi, oi. Ô, oi, oi. Ô, oi, oi. Foi mal, foi mal, foi mal. 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 Foi mal. Foi mal. Bora, Rombosa. Nhaaaau! O ponteirinho já tá colado no oitenta ali, ó. Bora. Mano, tem uma Kombi no mundo que deve andar assim. Deve ter alguma Kombi de motor de Porsche, né, véi? Cadê o nosso coroa aí? Tem uma de V12, cara, na Europa. Que? Kombi V12? V12 e B12. Olha, tem Kombi a jato também, com motor de jato. É, tem Kombi com motor de avião jato. Tem aquele caminhão a jato agora, Kombi a jato. Tem, tem, tem na Inglaterra, tem uma Kombi com uma turbina na Inglaterra. Ó, Gustavo, me ajuda aí, Gustavo e o Tri foi ver que que é os últimos aí. Vai ser eu e o Turco, Carlos e o Turco. Carlos e o Turco. Carlos e o Turco foi eliminado. Sobe lá pra cima, lá. Só pra você falar do corte, eu vou dar um corte agora, só pra você ficar curioso com o que você quer. Vamo lá. Um, dois, três. Vambora, 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 vambora. Sabe qual que era a dúvida do menino, galera? O que que é curto e o que que é longa, ele esqueceu. É... É difícil descobrir o que é curto e o que é longo, né? Podia ter perguntado no vídeo, né? Antes de cortar, não tinha nada demais. Vambora, vambora. Agora eu quero ver, mano. As melhores Kombis estão no mesmo fluxo. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, meus amigos. Essas Kombi com motor de Porsche e Subaru aí é jogo duro, né? É, velho. Olha lá. Agora eu quero ver. Focinho, Alex, DTS, eu... Mano, tá tudo junto agora. Agora... Agora... A curva, hein? Ó, toma cuidado, mano. Tenha um carinho nas curvas aí, pra não matar os amiguinhos. Pô. Mas daí o Alex também chegou sem freio, né? É. Não, mas eu nem meti em você, né? Peraí. Nossa. É, agora eu vou ter os caras colocando no adesivo. Não me usem como freio, né? Não bate mesmo. Toma aí, Larence. Um bate no outro, outro bate no um. Ah, o cara bateu também. Não, não, não. Olha que negócio que o cara faz, cara. Treta, eu quero é treta. Eu quero treta na Kombi. Olha a treta, eu quero... Não, eu não tenho treta. Alguém me bateu, eu bati em ti. É, eu gosto de treta, eu gosto de confirmar. Entra, turma, sai turma e continua as mesmas tretas. É, eu gosto, eu gosto. Eu gosto, mas treta é melhor. E é sempre as mesmas coisas, né? O povo gosta de treta. Deixem nos comentários aí. Deixem nos comentários aí, vocês não gostam de treta. A galera gosta de treta, fi. Bagunça. Vamo ver quem que vai ser os dois últimos aqui. Ah, não vai dar pra nós não, hein? Já tem já os dois finalistas aí? Já entregaram os pontos? Os finalistas. Os finalistas, né? Vamo ver quem que é os dois últimos. Não, 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 não. Foi eu, o Alec e o Luizão. Luizão e quem? Acho que sou eu e o mocinho, velho. Acho que sou eu e o mocinho, pelo que eu vi ali. Alguém dá, confirma aí? Ó, passou dois colados. Um é o Luizão, correto? Mas o Alec tirou... Não, eu tava lá em último. É eu e outra pessoa. Tá, é o Luizão e o último. Luizão, você que viu de perto, quem que foi o último pra você, junto com você? Rapaz, em minha visão, o último tava o mocinho e o Alec. Mas pra mim, o mocinho ficou pra trás. E pra vocês aí de cima aí? Ficou pra trás porque o Alec se bateu, velho. Tava muito junto. Muito junto? Eu vou fazer o seguinte. Ele em menos dois e o Luizão que tava em último. Toma. Passa aí. Justo. É, é. Ó, e ninguém que aguentou. Ninguém tá querendo ser humilde, ninguém tá querendo ser, né, o... Só o Luizão. O cara que fala... Não, fui eu que fui o último. Quem quer falar... Não tinha visto só o Luizão, velho, atrás de mim. Então roda os dois. Luizão, já desceu, Luizão? Já tô aqui. Lezeu... Tá vendo? Lezeu. 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 Sempre tem um que se perde. É, é pra aprender. É bom. Isso aí, é pra aprender. É a primeira vez. Isso aí, é pra aprender. Quando eu falar quem é o... Porque o cara que é o último, ele sabe quem ele é o último. Ele sabe. Ele sabe. Lógico. Ele sabe. Aí não fica nessa briguinha... Aí roda os dois. Vambora. Um, dois, três. Vambora, vambora. O problema é a sujeira. É a sujeira. O Luizão ganhou, hein, Luizão. Ganhou, hein, Luizão. Aí o Luizão chega na final agora. Dois, velho. É. Não duvido nada. Não duvido, cara. Não, é capaz do Luizão ganhar agora. Não duvido também. Também não duvido nada. Pô, pela primeira vez na história desse canal, eu não fui eu que me ferrei. Amém. Aaaaah! Eu fui mexendo no meu microfone, velho. Foi o zonho. Foi o zonho. É que eu fui ver que o meu microfone tava... Meu microfone tava com a sensibilidade... É... Sensibilidade baixa aqui. O Luiz falou que às vezes que a sensibilidade baixa, minha voz não tá saindo. Tá vendo, galera? Isso é igual na vida real, mano. Se você estiver mexendo, se você estiver dirigindo, não mexe no celular, não mexe no som do carro. Porque é desse jeito, mano. Um descuido, mano. Tu bate e morre. Basicamente. Vai ser na longa agora. Na longa, hein? Que eu sou malandro. Loga? É. Eu sou bobo, nada. Eu vou na longa. Eu vou na longa. Eu vou na longa pra ver se eu consigo recuperar. Eu não sou bobo. Nossa, eu tenho que passar o nem DF e o Luizão, mano. Aqui pra mim azedou o caldo. Na resta tu não passa. Mas na curva... É, o Luizão não tem curva. E o nem DF? Pum, pô. Nunca nem vim. Luizão, vai ser eu e você, Luizão. O nem DF é o destruído federal, velho. Utei, eu cu. Não tem curva. Não tem nem o que fazer. Luizão não tem curva. Joga no teclado. Luizão é uma jamanta, cara. Ai! Ai! Eu fui seguir o nem DF. Pelo amor de Deus, nem DF. Eu fui te seguir. Tu tá doidão? Pode ir. É possível. Luizão tem aquele adesivo. Na curva, tu me acerta. Tu me acompanha. Na descida, a gente acerta. Aí chega no meio da curva, o Luizão vai reto. É. É isso. É, só que eu vou com a estratégia. Eu vou reto pra você. Luizão, ou é eu e você, ou é eu, ou é você e o nem DF. Vai depender se eu conseguir passar o nem DF. Vai ser eu e alguém. Não tem discordância. É. Acelera, acelera. Eu não vou conseguir pegar o nem DF não, mano. Ah, eu bati. Usa o vácuo. Usa o vácuo. É, a verdade é que o DF é meio bracinho, hein. Ele vai errar a curva aí, ó. Vai nada. Vai nada. Ele já tá na rema. É, mas a reta é curva, né, velho? É que tá. Não vai dar pra pegar, não vai dar. Não vai dar. Vai ser eu e você, Luizão. Ele cai na pressão psicológica, tá? Cai nada. É, cai nada. Pressiona, pressiona só eu. Pressiona só eu. Vai nada, não. Vai nada. Fazer que nem no rosto. Ó, quem foi eliminado? Eu e o Luizão. Galera, o seguinte, ó. Ficou o Alex, Meirelles, Luiz, Luiz, né, o Luiz e o nem DF que me eliminou. Vamos fazer o seguinte. Só vai sair um agora, né, dos quatro. Sai um e depois é a final. No três, hein. Um, dois, três. É na curta. É na curta agora. Vamos ver. Eu tô com esse carro aqui pra me conseguir. Eu sou o cameraman agora, na verdade, né? Eu tô com esse carro aqui pra me conseguir acompanhar, já que eu fui eliminado. Vambora. Luiz na frente, nem DF. Meirelles, Alex. Vamos ver o que vai dar. Por favor, alguém elimina um nem DF aí, porque ele me eliminou, velho. Alguém me vinga aí, velho. Joga ele da ponte. Joga ele da ponte. Joga ele da ponte. Joga ele da ponte. Tô bravo, velho, que ele me eliminou. Eu queria estar na final. Vambora. Mas acontece, mano. Acontece. 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 Não é porque eu gravo vídeo e tal que eu ganho ou vou pra final, mano. Aqui é entretenimento. Vambora. Tudo acontece. Mano, olha que loucura esse carro aqui. Você já viu, Luizão? Reparou que esse carro aqui tem dois capacetes com cinto de segurança, velho? Ué. E olha lá. Olha lá. O NemDF rodou. É, mano. É maneiro esse capacete aqui, mano. Eu demorei pra entender. Eu achei que isso aqui era um motor, alguma coisa assim, tá ligado? Aí um dia eu botei no drone e falei, mano, isso aqui é um capacete de carbono. Cara, eu jurava que era um pneu reserva, tá ligado? É. Super esportivo. Ah, vocês descobriram agora o que eu falei? Ou? Não. Ah, tá. Antes eu achava que era um pneu. É, eu achava que era um... Eu acho que muita gente que tá vendo o vídeo agora também não se ligou nisso aqui não, velho. E olha como é que anda isso aqui. Remarque. Eu quero ver se ficar melhor agora. Ele veio melhor. Vamos ver. Quem deve saber disso aí é o... Como é o nome dele? Velho, velho, velho. Ó, NemDF, o planejamento dele era realmente me eliminar. Tá em último. Só pra te eliminar. Vai pra final. TTS, Alex e Meireles. E que final que vai ser, hein, mano? Tô curioso pra ver quem vai ganhar, hein? Lembrando que não pode fechar, mas pode pegar vácuo. Vamos lá. Então, NemDF foi eliminado. Sobe ali pra parte de cima da rodovia ali e vamos pra final. Galera, grande final. Alex, Meireles e o TTS. Comenta aqui embaixo, deixa nos comentários. Qual dos três vocês querem que ganhe? Qual dos três vocês estão torcendo, hein? Um, dois, três. Agora eu quero ver. Eu vou torcer... Deixa eu ver pra quem que eu vou torcer. Eu vou torcer pro TTS. Vambora. Vixi, a bola vai... Aí... Depende muito se é curta ou se é longa. Vai ser, vai ser curta, vai ser curta, vai ser curta, vai ser curta. Ah, lembrando que eu acho que eu não lembrei nesse vídeo. Tá saindo quatro vídeos por dia de Forza. Dois no canal principal, que é o canal Zóio Gamer. Dois no canal Zóio Gamer do Forza Horizon. Então, é quatro vídeos todos os dias. Se você puder se inscrever nos dois canais e assistir os quatro vídeos, eu agradeço. Quatro vídeos de Forza, beleza? Dois de manhã e dois na parte da noite. Se inscreve lá. Um chama Zóio Gamer e outro Zóio Gamer do Forza Horizon. Ah, Zóio, por que você tá falando assim? Por que eu não sei em qual dos dois canais esse vídeo tá saindo, tá ligado? É sortido. Quem decide é o menino Lloyd. Quem nas na frente é o Alex, Miranha e o Luiz. Miranha? Miranha? Mireles. Aí é inspiração ao filme, porra. É, é, é. E que filme bom. Vai dar o Alex, mano? Ô, Miranha! Acelera aí, porra! Tô tentando, tô tentando. Pneu de arrancada não dá pra fazer curva, velho. É, o meu carro tá bom pra curva. Vai dar o Alex. Dá sim. Pneu de arrancada não dá. Ô, mãe, nem pra chover na final não é pra usar arrancada se lascar. Pois é, nem pra chover. Vai dar o Alex. Vai dar o Alex. Eu tô com o pneu de corrida, eu não tô com o pneu de arrancada. Nossa, tá caindo aí o veneno aí, escorrendo o veneno. Ei, Zao, eu tô vendo quem empurra ele aí, tá? O cara tá empurrando os outros aí, que papo é esse? Vai, Miraner, vai, Miraner. Nem assim o Miraner ganhou. Ih, rapaz. Alex primeiro, Miraner segundo e o TTS em terceiro. Deixa o like, se inscreva no canal. Vou deixar os dois canais aqui, ó. Peraí, peraí. Estamos torcendo pra quem mesmo? Nem sei. Na direita. Deita, pô, no microfone. Pô, se inscreve nos dois canais aqui que tá na bolinha, na direita aqui embaixo. Vou deixar um vídeo aqui do lado pra vocês continuarem assistindo. Tamo junto, é né? Valeu e fui.